Oiê! Vídeo novo na área. Hoje é dia de make atualizada do dia a dia. Muita gente pediu no Instagram e aí fazia muito tempo que eu não gravava, né, vídeo de make. Não que eu tenha mudado muita coisa, eu acho que as minhas técnicas, assim, a ideia da minha maquiagem continua bem, bem a mesma coisa. Mas, obviamente, né, a gente vai comprando um produtinho aqui, outro ali, testando uma coisa, pega uma dica na internet, pega uma dica de amiga. Então, vai mudando, né, do que eu já tinha feito aqui. E aí eu decidi gravar de novo, mostrar a maquiagem que eu uso todos os dias, aquela que é, assim, a minha cara. E vou dar o passo a passo, vou dar os produtos. Então, antes de começar o vídeo, pra você não se esquecer, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo. Isso é muito importante pro meu trabalho e também você tem a ganhar, né, você fica fazendo parte da comunidade e aí você recebe em primeira mão os novos vídeos, a cada vídeo postado e tudo mais. É, eu vou ficar muito feliz. Então, por favor, se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like e vamos para o passo a passo da maquiagem. Bom, vamos começar. Agora, antes, né, assim, eu já passei, bem a hora que eu saio do banho, eu tenho usado esse creminho aqui, que ele não é tão pequeno assim, é que eu faço uma assinatura aqui, que chega mensalmente uns produtinhos pequenos. E eu tô achando ótimo, porque assim eu consigo testar, eu consigo formar minha opinião e eu pago uma mensalidade de 12 dólares. E aí chega assim, super variado, chega creme de olho, chega rímel, chega pincel, enfim. Inclusive, eu acho até que vem uma quantidadezinha bem boa aqui dentro. Eu tenho dois desse daqui. Eu vou colocar os nomes de tudo embaixo pra vocês não se confundirem, tá? Então, assim, só vê a carinha do produto e o nome sempre vai estar embaixo pra não precisar ficar ouvindo e anotando, às vezes dá pra pausar o vídeo, tirar um print, enfim. Então, esse daqui eu já passei depois do banho, porque eu gosto de passar antes pra ele ir secando, assim, pra ele hidratar a região bem aqui da área dos olhos. Eu não passo em cima, eu só passo embaixo, porque é uma região que eu me incomodo um pouquinho, eu acho que eu tenho um pouco de excesso de pele, por mais que eu tenha tirado, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho. E daí, quando a gente não hidrata, se a gente passa a maquiagem em cima, fica ainda pior. Então, o ideal é sempre você hidratar pra depois, né, entrar com a maquiagem. Agora, eu vou passar esse protetor que eu não passei ainda com vocês. É da Biore também, né, minha marca queridinha. Mas vou confessar, eu comprei pra testar, que ele é meio que novidade, assim. E eu tava há muitos anos com o Face Milk, mas eu prefiro o Face Milk. Eu tô com um lema aqui em casa, que é assim, eu tô querendo gastar tudo que eu comprei, tudo que eu testo e tal, eu quero acabar. Pra não ficar parado, sabe? Mas eu não vou comprar de novo. Eu realmente preferi o Face Milk. Ou branco ou azulzinho, tanto faz. O azul eu também gosto muito. Mas já que eu comprei esse daqui, vamos lá. Qual é a minha opinião sobre esse? Eu tenho pele oleosa. E eu gosto de uma pele sequinha. Esse daqui, ele é mais creme, assim. Ele... O outro é mais fluido, ele é mais líquido. Então, eu acho que fica mais imperceptível na pele. Esse daqui, eu sinto que ele pesa um pouquinho. Que ele me dá um pouquinho de... De oleosidade ao longo do dia, sabe? Então, não virou meu querido, querido, querido. Eu deixo o protetor secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falar do CC Cream que eu tô usando. Eu tô usando esse daqui, da It Cosmetics. Minha cor é a Medium. Enfim, vou anotar tudo aqui. E ele tem fator 50. Em tese, eu nem precisaria passar o protetor. Só que o que acontece? Eu acho esse produto pesado. Eu acho ele meio grosso, assim. Então, eu tento usar o quanto menos eu puder, entendeu? E aí, eu acho que no fator de proteção, não dá pra gente pensar menos é mais. A gente precisa realmente exagerar um pouquinho. Então, eu prefiro passar o meu protetor antes, mesmo aqui tendo a proteção. E aí, fica com uma dupla proteção. Eu acho melhor do que ficar economizando aqui. E eu economizo, não é por conta do produto e tudo mais. Inclusive, ele não é um produto baratinho. Mas, nem é por isso. É porque eu acho grosso, assim. Eu acho meio reboco. As pessoas, inclusive, idolatram e amam esse CC Cream, né? Eu gosto, mas, enfim. Acho ele um pouco pesado, assim. Ele me incomoda um pouco da... Ó, ele não é fluido. Ele não é leve. Eu gosto de basezinha mais leve, sabe? Então, eu tento passar uma camada bem fina, assim. Mais pra corrigir a cor e tirar um pouco de imperfeições do que, de fato, a questão da proteção. Então, eu me sinto mais segura tendo passado antes. Inclusive, esse daqui é nessa... Essa com a esponjinha é da linha da Mari Saad. Gosto bastante dela também. É bom que tem um preço mais acessível aí no Brasil. Porque antes eu usava a da Beauty Blender e é mais cara. Fazer assim. Eu tô tendo que virar aqui pra eu olhar no espelho, tá? Que é o único espelho que eu tenho. Mas, acho que dá pra vocês verem bem. Ai, não sei. Eu acho grosso isso daqui. Eu ainda tô me adaptando, sabe? Eu tinha comprado um outro. Aí... Que eu comprei da linha Matte. Eu achei mais grosso ainda. E achei... E comprei a cor errada. Comprei uma cor muito escura. Daí, eu comprei uma base bem fluidinha pra usar junto, assim. E tô gastando os dois, entendeu? Por isso que esse aqui também tá bem novinho. Só que o outro eu realmente não gostei nada. Achei muito pesado. E eu tenho que ficar misturando com outra base pra acertar a cor, assim. Eu tô nessa... Nesse processo, sabe? Tipo, eu quero usar tudo. Eu não quero ficar juntando. Então... Se a gente deixa parado no armário, né? Fica uma coisa meio sem fim. Acho que não rola. Então, a gente adapta a cor e vai chegando. Ah, uma coisa importante de falar. Isso aqui tava molhado, tá? Já tinha molhado antes. Por isso que eu não mencionei nada agora. Vou passar esse corretivo que eu tô apaixonada. Ele é da Elf. Super baratinho aqui. Custa coisa de 6 dólares. E eu compro o tom mais claro mesmo. Porque eu gosto de iluminar, tá? Tenho tentado usar menos também. Pra não... Não ficar numa camada muito grossa. Essa minha cor é a Medium Peach. Essa daqui é a esponjinha pequena da Beauty Blender mesmo. Que eu gosto pra corretivo. Eu gosto de passar um pouquinho aqui em cima. Que eu acho que deixa mais clarinho, assim. Fica mais bonitinho. E esse corretivo... Ele é mate. Então, ele seca super fácil. Quase que não precisa. De produto em cima, sabe? Eu gosto muito dele. Eu passo. Porque, como eu falei, eu tenho um excesso de pele. Então, eu acho que precisa dar uma seladinha. Mas eu gostei muito dele. Eu provei recentemente. E virou meu queridinho, assim. E o bom é que ele é barato. Porque o que eu usava antes. O da Tarte. Custa bem mais caro. Tipo, esse daí, da Elf, custa 6 dólares. E o da Tarte, que eu gostava, custa 27. Ou seja, uma diferença tremenda. Bom, daí aqui pra área dos olhos. Eu vou passar esse pozinho translúcido. Que é da Becca. Ele é pra área dos olhos mesmo. Meu pincel é do Marcelo Beauty. Passa aqui em cima também. Pra secar e não ficar fazendo carimbo, assim. Esse daqui é meio carinho. Ele é bem fininho e tal. Eu invisto. Porque, como eu falei, né? A área dos olhos já é uma área que me incomoda um pouquinho. Daí, pro rosto. Eu passo esse daqui. Esse translúcido. Da NYX. Que ele é bem barato. Esse é, tipo, de mercado, assim. Sabe? Eu compro Target, Walmart, qualquer dessas. Eu acho que ele resolve muito bem a questão. Não precisa de... Um produto mais caro. Esse pincel. Deixa eu ver. Sabe? Eu não me apego tanto no pincel. Eu acho que a gente tem que muito sentir. E... E ver, assim. Tipo, o tamanhão, sabe? Esse é daqueles grandões. Bem fofo. Ele é da The Beauty Box. Daí. Daí, daí, daí. Eu gosto de fazer um pouquinho de contorno. Que, às vezes, eu apareço até no Instagram. Todo mundo sempre pergunta. O que você faz e tal. Esse daqui é um bronzer. Da Guerlain. Super antigo. Tá vendo? Já tá até com a tampinha quebrada, tá? O que que eu faço? Eu marco um pouquinho aqui. Marco um pouquinho aqui, ó. No fim do rosto. Só com o que sobrou do pincel. Tá vendo? Continuo. Sem marcar... Sem pegar mais produto. Marco um pouquinho aqui da testa. No finzinho da testa. E daí, eu ponho um pouquinho no nariz. Que eu gosto. Eu acho que demarca o nariz de uma forma que fica mais bonito. Ele afina um pouquinho o nariz. Meu nariz é gordo? Batatinha? Não, não é. Mas eu gosto. Tipo, eu acostumei de fazer isso. E quando eu não faço, eu estranho. Sei lá. Daí... Ah, isso aqui eu tô apaixonada. Ele é um estojo da Laura Messier com três iluminadores. Tá vendo? Ele é bem lindo. Bem lindo mesmo. Aí, eu pego aqui... Eu pego essa corzinha mais clarinha aqui, ó. Passo aqui no meio do nariz. Tá vendo? A gente vai dar uma... É como se a gente criasse, né? Luz e sombra pro nariz e ele fica mais harmônico. E faço aqui no comecinho do olho. Antes, eu passava até uma sombra da MAC. Daí, minha sombra acabou. E eu tenho tanto iluminador aqui que eu falei... Nossa, eu não... Não tem porquê eu comprar, sabe? Dá pra gente passar qualquer outro iluminador. Então, eu tô usando tudo nesse daqui. Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou passar blush. O meu... Ixi, Maria. Ah, é o Melba. É o Melba da MAC. Já tá super apagado. O pincel é um grandão que eu ganhei aqui. Eu ganhei naquela... Nessa box que eu falei pra vocês aí na mensalidade que eu pago. Achei bom esse pincel. Gostei dele. Daí, eu troquei que o meu tava velhinho já. Eu passo blush. E depois, com o blush, eu já passo um pouquinho aqui no olho, ó. Só aqui no... Só aqui em cima, assim, ó. Criando uma profundidade. Não é uma sombra, sombra, sabe? É só uma... Dando uma marcadinha. Que eu já vou, inclusive, aqui... Eu já vou... Eu passo um pincel, assim, ó, gordinho. Só pra ficar clareando. Só pra esfumar e ficar bem natural. A ideia não é aparecer cor, assim. É só realmente dar profundidade. Deixa eu tirar também do nariz. Aí, eu tô pegando aqui um pincel também. Mesma coisa, só que... Como esse tá com cor escura, esse daqui fica com uma cor mais clarinha. Assim, eu uso pincéis separados pra não ficar passando uma cor pra outro lugar. Esse pincel é só pro nariz, entendeu? Mais ou menos assim. E ele já tá bem velhinho, ó. O jeito, né, do pincel é mais ou menos isso. Só que olha como é que ele já tá. De tanto que eu uso e há tantos anos. Mas tudo bem. Ele continua na função dele. Então, pegue qualquer pincel desse jeitinho, assim, ó. Fofinho. Com a cerda macia, tá vendo? Daí, eu tirei aqui das laterais. E aqui. Eu pego um pincelzinho desse bem grande pra tirar aqui, suavizar o blush. Tiro aqui na pontinha do nariz, que também fica. Da que eu fiz. E aqui. Só pra suavizar aquela marcação que eu dei com o... Com o bronzer. Pra não ficar, tipo, blush, sabe? E uma coisa que eu tenho achado muito lindo, também da Laura Messier, é esse iluminador aqui. Tá dando pra ver? Ele é muito lindíssimo. A cor dele é rosé. Daí, eu pego o mesmo pincel do blush e passo um pouquinho só aqui em cima, assim, dando um brilho. Porque o meu blush é completamente opaco. Se for um blush que já tem brilho, nem precisa. Mas eu acho que deixa uma coisa meio... Deixa bem bonito, assim. Daí, é a hora do lápis. Eu tô usando esse daqui, que é da L'Oreal. Que eu já falei várias vezes dele. Mas ele não vende no Brasil. E daí, o que eu queria deixar de indicação? Existe esse daqui. Esse daqui é o verde, tá? Eu só trouxe pra ilustrar. Mas tem o marrom desse. O marrom escuro. Porque eu gosto de marrom pro dia a dia. Voltando um pouco, né? Eu acho que fica mais suave. Eu acho que pesa menos. E ele dá um efeito pro olho bem legal. Então, tem esse daqui da marca da Essence. Que vende naquela loja japonesa Daiso. Daiso, não sei como é que fala. Eu comprei lá. Ele é ótimo, ó. Ele é retrátil também, como o da L'Oreal. Esse aqui é verde, como eu falei. Mas tem o marrom dele. O meu acabou. Eu tava usando o marrom e ele acabou. E aí, eu vim aqui pro da L'Oreal. Porque aqui, né? Nos Estados Unidos, é o que eu encontro mais fácil. Também baratinho. Também de mercado. E o da Essence, ele faz exato. Exatamente a mesma função. Então, você não precisa ficar chateado aqui. A L'Oreal, não sei por que não entrou com esse no Brasil. Você pode ir pro da Essence. Bom, então aí, agora eu vou fazer meu gatinho. Que eu puxo aqui. Meu gatinho, eu faço só no cantinho pra fora. Eu não faço o olho inteiro. Também, pra não pesar. Como, né? Todo dia, já tem... Já tem coisa na pele. Já tem blush. Já tem nanané. Eu gosto de fazer um pouco mais leve. Pronto. Gatinho feito. Eu gosto de puxar bastante. Meu gatinho é bem grande. Daí, é hora de passar rímel. Tô usando esse daqui do They Are Real Magnet. Ele é da Benefit. Mas eu vou confessar, né? Tipo, é um queridinho. É uma super marca e tal. Eu não amei. E vou dizer por que que eu não amei. Ele também veio naquela mensalidade que eu falei que eu faço. Eu não amei porque o meu cílios, ele é naturalmente longo, né? E daí, o que que acontece? No meio do dia, com o calor, assim, com, tipo, vivendo, eu sinto que eu começo a carimbar aqui em cima. E daí, eu não acho isso legal, sabe? Não é na hora que eu passo. É como se ele molhasse depois de um tempo, assim. Ele seca, eu limpo e tal. E depois eu sinto que no meio do dia eu tô ficando carimbada. Então, isso tem me incomodado um pouco. Vou usar, vou acabar. Em outros aspectos, ele fica bem bonito no cílio, se não fosse isso. Mas, enfim, essa questão me desagradou um pouco. O meu queridinho, vou até deixar aqui a indicação, que eu tô sem. Acabou, por isso até que eu não trouxe ele pro vídeo. E como eu tô nessa proposta de usar as coisas que eu tenho, eu tô usando. Mas o meu queridinho é o Extreme Dimension, da MAC. Eu acho ele muito bom. Eu posso até colocar uma foto dele aqui. Eu gosto do preto escrito em branco. Porque ele tem preto escrito em preto, preto escrito em verde. Escrito em verde, ele é a prova d'água. Ele não sai por nada. É tipo, desesperador de usar no dia a dia. Eu não amo muito produto a prova d'água, tá? A menos que você, né, tá indo pra uma ocasião que pede. Mas no dia a dia eu não gosto. Eu acho que dificulta demais pra tirar. E, enfim, eu, por exemplo, o Sense é a prova d'água, ele não borra, não acontece nada. Então eu não vejo razão da gente usar um produto que gruda tanto no dia a dia. Bom, aqui ó, usei. Ele fica bonito, ele é bonito. Mas, enfim, tem essa questão aí que me desagradou. Ah, ele não borrou em cima por um milagre. Agora, o que que eu faço? Eu pego um hidratante mesmo. Hidratante de corpo, não é sequer de rosto. Passo um cotonete aqui. Encho assim, né, ó. Passo creminho mesmo. E daí eu limpo a sobrancelha. Porque a gente não... A gente não enxerga, mas vai muita base pra essa região quando a gente tá passando. Principalmente passando com esponja. Eu não consigo ter uma... Ter um discernimento tão grande de tipo, ah, eu não tô chegando na sobrancelha. Olha aqui, ó. A gente entra muito na sobrancelha. Então eu tiro pra limpar, pra devolver a cor pra ela. Pra não ficar toda suja, grudada, com o aspecto desbranquiçado, né, da base. E também tiro da minha boca, do meu lábio. Porque também vai no lábio. Mesmo que eu tente não fazer isso, enfim, acontece. Então aqui eu passo bastante. Se o rímel tivesse borrado aqui em cima, eu também passaria o cotonete. Mas aí o cotonete sem creme. Porque senão ele leva todo o blushzinho que eu coloquei. Então eu passo ele seco mesmo. Aí eu tiro aqui, ó. No camisinho da boca. Também, pra devolver o contorno pra minha boca. Tá vendo? Acho que até devolve uma corzinha. E daí aqui, já tirei bastante. Aqui na minha sobrancelha, eu tô gostando. Até aproveito e já passo aqui na mão, ó. Pra tirar o restinho da base. O creminho. Daí já dá uma hidratada. Enfim. A gente já vai fazendo várias coisas juntas. Daí, eu gosto de passar isso aqui na sobrancelha também. Conheci aqui, da Elf. Super barato. Acho que custa... Três, quatro dólares. A minha é a cor neutra. Ele é como se fosse um rímel, ó. Só que ele é um rímel de sobrancelha pequenininho. Tá dando pra ver? Daí eu passo aqui, ó. Ele penteia a sobrancelha. Dá uma leve preenchida. Bem leve. E é o que eu uso no dia a dia, só. Ó. Fica assim, penteadinha. Tá dando pra ver? Ah, sabe um lugar que eu esqueci agora de passar? Aqui em cima, ó. Eu também passo esse grandão aqui pra tirar esse demarcado que eu fiz na sobrancelha. Na sobrancelha. No comecinho do rosto. É isso. Basicamente. Make pronta. Essa é a minha maquiagem do dia a dia. Eu tava com a tiara, né? Só pra... Enfim, não ficar cabelinho vindo enquanto eu tava passando a base. Então, tem rímel. Tem proteção solar, o que é muito importante. Inclusive, muita gente fala isso assim, né? Marina. Você não acha que estraga muito a pele, usa maquiagem? Eu, honestamente, já ouvi muitos profissionais e a minha experiência é de que, pelo contrário, eu protejo a minha pele. Eu dou uma camada a mais, né? Eu passo protetor, eu passo a maquiagem. A gente dá preferência por produto assim que tenha proteção. Se não tiver, tudo bem. Você já passou por baixo. Mas esse daqui, inclusive, tem hidratante. Ele tem antidade. E você faz uma camada a mais de proteção, né? Contra os raios, contra o sol. E aí, à noite, eu fico, assim, na tranquilidade que eu posso usar uns produtinhos mais pesados. Uns ácidos, umas coisinhas assim. Porque, de dia, minha pele fica realmente muito protegida. Então, eu fico muito confortável dessa forma. Essa é a minha maquiagem do dia a dia. Ela é bem rapidinha. Eu fiz aqui demorada porque, né? Eu tô mostrando e falando dos produtos e conversando. Essa é a minha versão atualizada. É o que eu uso todos os dias. Então, é o marrom no olho. Que é sempre marrom. Eu nunca vou pro preto. É uma coisinha na pele. É esse demarcadinho no nariz. Que já virou minha marca registrada também. O cantinho iluminado. Enfim, eu não mudo há muito tempo. Embora os produtos, né? Às vezes, a gente vai mudando um pouquinho. Mas é aquela maquiagem, tipo... É a minha cara, assim, sabe? É o meu todos os dias. Às vezes, pode querer fazer uma coisa mais elaborada. Pode colocar uma cor. Pode colocar um batom. Mas no dia a dia é isso. Inclusive, falando de batom. Eu só costumo, normalmente, usar esse. Né? Manteiga de cacau. Ou esse aqui é um que eu tô gostando bastante também. Da Kylie. Da Kylie Jenner. Ele é um batom que fica... Vou até passar aqui pra vocês verem. Ele seca. É muito legal. Eu acho que, inclusive, nesse momento que a gente tá vivendo, né? É a única possibilidade de uso. Porque o batom fica escondido dentro da máscara e tal. Não dá, né? Ele mais incomoda do que ajuda. Mas esse daqui, ele completamente seca. Então, se você colocar a máscara por cima, não vai acontecer nada. Não vai sair da sua boca. Não vai transferir pra máscara. Ele fica bem grudadinho. E eu acho uma cor bem bonita. Fica uma cor bem de boca, assim. Tá vendo? Olha, ele já tá secando. Ele seca, seca mesmo. Deu pra ver? Olha só. Já passou meio dia, né? Na verdade, o dia tá quase acabando aqui. E eu fiquei pensando sobre o vídeo. E pensando que eu falei da base. Que eu não amo. Que eu não acho a oitava maravilha. Base não, né? O CC Cream. Mas eu resolvi regravar aqui essa parte pra você. E dizer que assim. Eu acho que deixa a pele bonita. Ó, eu não fiz nenhum tipo de retoque. Eu acho que ilumina e tudo mais. Eu só tô me adaptando a essa consistência mais grossinha. Eu normalmente prefiro produtos mais fluidos, assim. Mais líquidos. Mas de fato, eu gosto da pele que deixa, sabe? Então, acho que é uma questão mais de eu me adaptar. É um produto novo que eu tô usando. Mas eu não queria que ficasse aqui no vídeo. A impressão de que eu estou usando e não gosto. Sabe? De que eu não recomendo. É um ótimo produto. É que tem pessoas que endeusam, assim. E eu acho que eu comprei com uma expectativa bem alta. Enfim, é mais grosso do que eu tava esperando. É mais espesso, assim. Do que eu tava esperando. Mas eu tô me adaptando e tô achando que fica bonito sim na pele. Ele deixa iluminado. Principalmente esse que é iluminador, né? O outro que eu comprei, que é o mate. Esse sim, é ainda mais espesso. E não deixa esse iluminado tão bonito. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Se você ainda não curtiu. Se você ainda não se inscreveu no canal. Vem aqui pra nossa comunidade. Tem muito vídeo novo chegando. Agora a gente aumentou pra duas vezes no canal. E pra mim, além de ser muito importante pro meu trabalho. Vai ser um prazer ter você aqui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto